Música Eu já me cansei de ser pobre Se não, ano passado eu ganhei uma Barbie Eu já me cansei de ser pobre Vai dar par de meios pro escambau Eu quero dinheiro de Natal Pobre Sou pobre Pobre Vai dar par de meios pro escambau Eu quero dinheiro de Natal Mas na verdade o que eu queria era só dinheiro Mas que chato, eu ganhei um porta-retratos E eu já me cansei de ser pobre Se não, ano passado eu ganhei uma Barbie E eu já me cansei de ser pobre Vai dar par de meios pro escambau Eu quero dinheiro de Natal Se não, ano passado eu ganhei uma Barbie E eu já me cansei de ser pobre Vai dar par de meios pro escambau Eu quero dinheiro de Natal 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 Eu quero dinheiro de Natal